Operator Tired, SLEEP ADVISED Olha está chovendo Começou a chover outra vez Outra vez não, começou a chover, uma cena diferente E ainda não percebi para que foi este E trevoada rapaz Rapaz, o que é isto? Oi Oi, o que foi aquele? O que foi aquele rapaz? Eu tenho que dormir, está aqui a dizer que tenho que dormir Vou dormir aqui mesmo Aqui faço dormir Vou dormir Três horas Ih, não posso dormir aqui rapaz Operator Tired, SLEEP ADVISED Isso é, mas vou poder voltar para aquilo rapaz Se está um trovão em cima de mim Tenho que ir, tenho que ir Eu não ando mais rápido Eu só estava a ficar verde rapaz Verde este lado Será que tem radiação? Onde é que é? Ando aqui, ando aqui a casa, aqui embaixo O qual é o? Opa, não sei o que é que vai acontecer, mas... Isto é uma cena louca Está... Olha uma cena escrita aqui Here lies Jonah the farmer Passed away est 42 On Galea 12 anos Depois do Exodus Ahhhh Estão, vou ficar com alguma coisa aqui Rapaz, o que é isso? Está novar? Está novar? Olhe, eu estou vendo a música Ah, eu acho que tem um rádio Onde é que é a entrada? Deixa eu não ver onde é a entrada, rapaz Está aqui, está aqui, já sei Tem uma gruta aqui O dia do Crash Day O dia do Crash Day Ok, já tinha vestido Como ele assinou Praticamente é um morro E não sei o que é isto Breaking Mas pelo que me parece Olha, não sei Vou mudar é Vou mudar é para a luz Que é para enxergar qualquer coisa Tem água aqui Tem um guagem morta aqui É só E eu vou dormir aqui Vou dormir aqui O que é que é isto aí? Não dá para gastar aquilo... Oito horas para eu dormir bem Vamos dormir Ok, o pé do morto Está lá. 8 horas depois. Rapaz, que jogo marado! Que jogo marado, rapaz. 6 horas de sono. Sleep quality good. Tenho 6 horas. 6 minutos de vida. Calor está a burrar. As calorias estão muito a burrar. Já a água também está a burrar. Está lá, vamos simbora. A missão é find a way into the building to investigate the cable. É aquele cable que está lá em cima e tenho que investigar. Mas já investiguei. Tenho que entrar adentro. Como é que eu entro? Não faço a mínima. Aqui não tem nada. Eu já vi para aí dentro. Já fiz esta parte. Já recebeu. Ah, agora vou beber água aqui. Está lá. Bebi 1 litro de água. Ok. Eu gosto, gosto de estes jugos. Estes jugos está mesmo surreal. Parece que estou mesmo no outro planeta desconhecido. Que foi esse o caso. Ok. Eu vou tentar chegar lá em cima novamente ao cabo. Ok. O tempo agora está melhor. O sol não aparece. Mas está há melhores anos, senhores. Vamos ligar a luz que este gosta. Para carregar esta cena está com esta placa. Esta placa é de apanha-sol e vai carregando a bateria. Está muito fixe. Acho que está muito, muito, mas mesmo surreal. Uau. O que é isto? O que é que foi isto? O que é que foi isto? Travoada. Olha, eu já estive aqui dentro também. Acho que foi eu. Olha, mais um morto. Queres ver o que é? Imagina. Aqui está o que está. Aqui está o que está. Não é? Aqui está. Varsa, acount. 36. O céu nos deu muito tempo. Mas nós sabemos que uma coisa de sabedoria. Sabedoria. Nós olhamos como caunas. Os caras de coro e as grandes rodozes. As letras de alguma coisa não dá para ler. Tem que ser de perto. Ok. Tudo bem. Será que eu consigo subir por aqui? Porque eu tenho que chegar lá em cima. E já, acho que já andei nisto tudo. Será que dá para subir por aqui? Deve dar. Tem que dar, rapaz. Tem que dar. Elas devem ter construído este chico assim de forma que dá para subir por aqui. Para dar, rapaz! Tem que dar. Tem que dar. Tem que andar. Ok, vá-se andar. Eu gosto de andar sem negarinho, apreciar o ambiente. Ora bem, a ideia é... Seguir este tubo até o final e conseguir entrar na base. A ideia é essa. Esta é a coisa que está a fazer barulho, são mísseis, estes mísseis, que caem de vez em quando, que contém coisas para apanhar. Estes servem para mandar coisas para o espaço. Agora o que é para mandar já não me lembro. É para mandar tipo peças. Energy Source, faltam. Debris. Olha, para tentar entrar aqui dentro. Ah, tem uma porta aqui e tal, boi escuro, não estava a ver. O que está aqui escrito? Lock, Mechanism Required, Apply. É esta chave? Rapaz! Vou entrar. Será que tem alguém? E que cena, rapaz! Crossing of roads too Ok Ok, eu tinha aqui Não, nunca esteve aqui Aqui nunca esteve Aqui nunca esteve Aqui nunca esteve, até porque eu abri a porta agora mesmo Que cena A gente tem um safe point Eu vou guardar Como que eu faço guardar Guardado Guardado, guardado Rapaz, que jogo louco, rapaz O que é este? A cena é que este vai gastar rápido O que está aqui escrito? Enlightened our dream Who followed the holy light Of the sky once Unlike the heretic Faithless rebels Who are forsaken Iiii, isto vai ser outra religião amarada Para que, rapaz? Enlightened of the center is Utuco Eu do Maio Olha que a cena Enlightened of wind Is Marduk Enlightened of the light And sound Is Kur Portanto, foram apresentados estes três Games Abençoados, não é? Tipo, deles Que tinham poder Não sei que não sei que mais Ora, muito bem Eu vou mudar Eu vou mudar Opa! Não, calma Eu vou mudar Eu já me esqueci das teclas Esqueço-me sempre destas teclas Eu vou usar, então Eu vou usar a tocha Porque a tocha é engraçado Burns forever Uau, 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 uau Uau, porque é que começou o moso? O que é que também eu, rapaz? Uma box? O que é que tem aqui dentro? Acho que tem comida Isto é um prato de comida Exatamente Comida estranha Mais de 300 calorias Menos de água Não sei se estou a procurar de caloria Estou a procurar de água Tenho que andar Porque é assim este jogo Nunca posso estar parado Aqui estou sempre a gastar calorias Água, calor Mas espera É melhor eu selecionar então Exato, eu selecionei Um óleo para lhe dar em cima Eles praticamente ofereceram esta rocha aqui Que brilha no escuro O que é que fez? A minha dava para rachar isto aqui Vou rachar isto aqui Tem mais uma coisa? E aqui Eu prefiro esta tocha amarela Vejo mais Tem água com ovo Vou beber água Ok, está-se bem O que é este? O que é fecho da tocha É que burns forever Tipo, nunca se apaga Quer dizer, nunca se apaga Se tu pures ela na água Ela apaga-se Mas estou a dizer a tocha em si Não se apaga O que é fecho? O que é este? Milestone Height of Oscillation As alturas de oscilação Moment of light Moment de luz Olha uma porta aqui Height of Oscillation Ai, o Tuco Saw the great Wow, pode-se outra Ui, mudou completamente o texto Adarsum Stands tall Astride The land As if it were A horse He spoke to the wind And the wind split back It made mountains move Alright Ah, ele trocou o texto Quando ele estava a ler este Ele pôs este texto primeiro E a seguir Quando chegou ao fim da tradução Ele meteu aquele Foi uma falha do jogo Vê Deixa eu ver se acontece outra vez É, é, acontece exatamente igual Ai, o Tuco, não sei o quê E depois ele chega ao fim E ele muda completamente o que está escrito Vê-se? Ou mudou completamente o que estava escrito no texto É, é uma falha do jogo Um bug Encontrei um bug na Matrix Hehehe I took a Saudi Adarsum Take the light And his palm A river of power cast Forth His fingers And forward Across the land Alright Ok, portanto Um objetivo realmente era seguir este tubo E está a ver este E está a ver este Que está aqui Passar o tubo aqui Como é que eu entro aqui? Será que dá para entrar? Ida! Que cena Só dá para Só dá para entrar aqui Através da Deste teletransporte Rapaz, não vou mentir Mas este jogo está a uns RPs Por que é que ficou escuro? 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 Morrei O que é que ficou escuro? O que é que ficou escuro? Pensava que iria acontecer de dar uma cena Não percebeu? Obrigado.